Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, e vem de volta a nossa maravilhosa campanha de Heart of Iron 4 aqui jogando com o Japão. Estamos em destino a capturar os Estados Unidos aqui. Galera, ainda bem que eu fiz essa pausa aqui, tem algum tempo que eu gravei o último episódio de Heart of Iron, porque deu uma refrescada aqui na memória, nas coisas que a gente tá fazendo e tudo mais. E me surgiram algumas coisas, tá? A gente já vai começar a trabalhar nisso. A primeira coisa, galera, é o seguinte. Eu quero vir aqui no nosso recrutamento aqui e eu quero fazer algumas unidades de 30 widgets, tá? Eu reparei aqui, a gente quase não tem. Vou fazer aqui 24 unidades normais do Japão mesmo, de 30 widgets. Eu acho que isso aqui tá tranquilo, a gente tem equipamento pra alocar isso. Só tá faltando carro blindado, pra ser muito sincero. Eu vou fazer aqui utilizando o Manpower da China também, também faz sentido. Pera aí, não. É, 30 widgets de Manpower da China a gente já tem. Eu quero 24 widgets com o Manpower da China. Eu tenho? Aparentemente eu não tenho, então eu vou fazer esses 24 widgets aqui mesmo. E eventualmente a gente troca depois pra um com suporte, tá? Então deixa esses 24 aqui que tá ótimo. Perfeito. Acho que a gente tem equipamento pra alocar esses caras, tá tranquilo, tá? Tem equipamento mais do que o suficiente pra fazer isso com esses caras. Perfeito. Outra coisa que eu queria fazer, galera, é o seguinte. Eu quero... Vamos lá. Eu quero primeiramente solicitar o exército da França aqui, tá? Vamos solicitar esse exército aqui. Hello there. Tá aqui, perfeito. Vamos adicionar eles aqui, certo? Vou tirar esses caras daqui. Tem cavalarias aqui? Provavelmente tem. Oh, caramba. Olha o meu problema. Não consigo selecionar. É isso. Deixa eu virar pra cá. Tem mais carinhas aqui? Não muitos. E tem vocês aqui também. Pronto. Agora sim. Perfeito. Ok. E esses caras aqui eu vou criar um novo teatro aqui, tá? Um novo teatro pra eles. Porque todo o exército que eu pegar aqui da galera, eu vou jogar aqui, certo? Bem como eu vou também, galera, solicitar um exército aqui da Inglaterra. Só que da Inglaterra eu quero só 24 divisões. Thank you. 24 divisões aqui. Eu quero... Oh crap, você tá aqui no meio, né? Ih, porcaria. Pode devolver isso aí. Whatever. Tanto faz. Vamos adicionar aqui. Adicionar aqui embaixo. Perfeito. O que eu quero fazer, galera? Bom, com a força da França aqui, a primeira coisa que eu quero fazer é criar uma linha ofensiva desse lado. Na verdade, até maior. Até maior. Thank you. Vou criar essa linha ofensiva... Na verdade, não aqui. Quero criar essa linha ofensiva aqui embaixo. Perfeito. Né? Esses caras em particular eu quero que eles venham pra cá. Legal. Esses caras em particular eu quero que eles ataquem nessa direção. Perfeito. Esses caras aqui, galera, aqui tem duas coisas, tá? Primeiro eu quero um... Seis unidades pelo menos aqui. Quero ter maior. Seis unidades aqui. Perfeito. Vou fazer uma linha de ataque. Não necessariamente eu vou atacar, mas vou fazer uma linha de ataque nessa direção. Perfeito. E o restante, galera? O restante dessa galera aqui também vem aqui pra parte da Espanha. Beleza. Perfeito? Perfeito. Acho que tá todo mundo alocado. Deixa eu colocar generais, outros caras aqui, né? Vai ser importante também. Esse cara aqui tá livre. Vamos colocar alguma coisa aqui. Organização primeiro. Maravilhoso, ok? Dá pra colocar carismático também? A gente coloca carismático também. Perfeito, ok? Então você vem pra cá. Vamos colocar generais aqui também. Eu quero um generais de ataque. Por favor. Tanto faz. Eu não vou ficar exatamente selecionando essas coisas aqui não, galera. Tanto faz pra mim. E esse cara aqui. Perfeito. Então, por favor, aloquem ali, né? Eu quero pegar esses soldados aí dos meus amiguinhos. Salvo engano, o Raja aqui também, ele tem uma certa quantidade decente. Bom, tem 11 unidades. Bom, 11 unidades tá decente. As 11 unidades aqui eu já vou colocar aqui. Perfeito, ok? Vai lá, né? Tranquilo, tranquilo. Só vai. Só vai. A gente vai sofrer invasões, coisas desse tipo? Cara, talvez. Talvez. Mas eu quero fazer isso aí. Deixa os caras se alocarem lá e isso tá ótimo, certo? Então, vamos, por enquanto, despausar aqui. Deixa as coisas acontecerem. Deixa a guerra continuar acontecendo aqui. E eu já vou mostrar pra vocês o porquê que a gente fez isso, né? Daqui a pouco. Esse cara aqui tá ok. Como é que a gente tá de equipamento? Tá ok também. Tá faltando só um pouquinho de carro blindado, de fato. Talvez eu devesse investir um pouquinho mais aqui em carros blindados. Não fosse uma má ideia, tá? Talvez não fosse uma má ideia. Deixa eu tirar aqui. Voltar. Perfeito, ok? Pelo menos mais cinco fábricas lá nos carros blindados. Isso tá ótimo. Perfeito, ok? Tranquilo, né? Porque carro blindado é o que tá faltando aqui pra gente. Todo o resto a gente tem. Tanque leve, tipo, tanto faz. Eu não estou investindo em tanque. Não me interessa tanques. Tem um pouquinho de anti-tanque, um pouquinho de artilharia. Tá tudo sossegado o restante, né, galera? Tudo sossegado. Tranquilo. Então deixa aí. Sem problema nenhum. A galera tá me mandando equipamento, cara. Eu aceito que o tio Hitler me mande equipamento. Não me importa, não. Nossa, olha essa zoeira aqui que esse cara faz, galera. Tá vendo? Eu odeio fazer linhas com marechais por causa disso. Só que tem uma dica valiosa. Depois eu vou mostrar pra vocês como que é. Tem uma dica valiosa que me enviaram aqui, tá? Alguém tá vindo aqui, né? Aqui ninguém, velho. Eu não entendo. Sério. Tem coisa que eu não entendo. Pelo amor de Deus, libera essa linha aqui. Tem 14 divisões olhando pro nada ali, galera. Isso aqui é um problema. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa... Meu Deus, meu jogo tá travando muito hoje. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente possa evoluir nesses caras. Não me parece. Não me parece. Você. Guerrilheiro. Normalmente guerrilheiro. Não quero pegar guerrilheiro, não. Aqui. Não. Aqui. Não. Perfeito, né? É basicamente o que a gente poderia ter. Aparentemente tá tendo uma invasão naval em algum lugar. Tendo invasão naval em algum lugar. Invasão naval perigosa. Bom, aqui, meus queridos, vocês não vão conseguir invadir aquilo ali. Tendo muito sincero, tá? Tendo muito sincero, vocês não vão invadir aquilo ali. Invasão da Austrália. What the fuck? Ah, a Austrália invadiu aqui. Ok, gotcha. A Austrália tá tentando invadir aqui. Tá bom. Não vai rolar a Austrália. Sim. Não vai, tá? Não vai. Ó. Aqui, ó. Não vai rolar. É 773 de defesa aqui. Boa sorte. Sério? Certo? Ah, sou os Estados Unidos. Sou o rei do mar. Não é não. Não é o rei do mar, não. Não é esse rei todo, não. Isso. Governo provisório dos Estados Unidos Federais da Micronésia. Hum, não. Ah, outra coisa que eu queria fazer aqui, galera. Ainda bem que isso aqui apareceu. Nós precisamos fazer propaganda de guerra contra a Austrália. Isso aqui vai valer a pena. Tinha outro clique que eu queria fazer agora. Não. Por enquanto é isso. Deixa a galera invadir aí. A gente conseguiu liberar os 14 regimentos que estavam parados ali olhando pro nada, né? Tranquilo. Deixa a galera ir, né? A gente tá no modo mais agressivo aqui. Também tô feliz com isso. Em teoria deveria ter um exército roxo ali em cima atacando naquela direção. Aparentemente não tem. O exército vermelho aqui também sumiu, né? Por que eu não tenho um exército vermelho aqui? Beleza, galera. Deixa essa guerra indo aí, né? Não tem grandes segredos. Eventualmente a gente vai ganhar isso aqui. Tá tranquilo. E tá de boa, né? Deixa eu ver se meu exército já chegou aqui. Ainda não. Tá. De qualquer forma, eu vou começar a justificar algumas guerras aqui, galera. Vamos justificar aqui pelo Amazonas mesmo em boa. A gente quer ganhar o Amazonas. Tá ótimo. Tem uma galera começando a chegar agora, né? Começando a chegar. Vamos justificar ali. Deixa eu ver como é que tá essa linha aqui de baixo. Essa linha aqui de baixo, aparentemente, já tem... Já tem a galera aqui. Então tá de boa. Tá de boa. Tem mais gente chegando, certo? Certo, ok. Eu bati em retirada aqui em alguns lugares. Não tem problema, não. Esses caras se viram aí pra defender esses lugares. Não tem problema nenhum. Como é que tá o suporte de guerra, né? Nós temos 76% de participação na guerra aqui. A Itália tem diminuído cada vez mais. Não tem problema, não. Deixa só esses caras se alocarem e a gente vai começar a atacar, né? Principalmente a América do Sul aqui. Eu vou precisar de algumas nações puppets aqui na América do Sul. Seria maravilhoso. Maravilhindo. Ok. Vamos lá, galera. Como é que tá isso aqui? Esse cara aqui já foi vencido. Ele tá... Tem um soldado americano batendo em retirada no nosso negócio aqui, tá vendo? Pronto. Bateu em retirada e é isso, né? Então a gente tá invadindo nos outros lugares, galera. Esses caras não tem a mínima chance de segurar, não. O Canadá ele tá segurando bem ali, né? Mas felizmente, pelo que eu olhei aqui, eu não preciso capitular o Canadá... Não, eu preciso sim. O Canadá eu preciso capitular. Oh, crap. Eu preciso capitular o Canadá e os Estados Unidos, basicamente. E daí os aliados... Down! A galera tá chegando. Tranquilo. Deixa a galera se posicionar aí. Como é que tá aqui? Aqui tá ruim. Não tá dos melhores, não. O Brasil provavelmente vai segurar a gente aqui, galera. Porque esse lugar aqui falta infraestrutura pra um caramba, né? Provavelmente vai segurar. Mas eu não me importo. Não me importa ele segurar. Não tem problema nenhum ele segurar. 10 dias, tá chegando. Justificamos contra o Brasil. Tranquilo. Vamos justificar aqui também, galera. Contra a Espanha, tá? Contra a Espanha. Vamos justificar aqui. Se a galera chegar... Cara, eu precisava de pelo menos um exércitozinho ali, né? Só pra dar um migué. Falar que a gente tá aqui. Quanto tempo pra você chegar ali? Dois dias, ok? Esperar esses dois dias aí. O jogo tá bem lerdo. Bem lerdo. A guerra aqui do Reich alemão contra a União Soviética vai de bem a melhor. O Reich eventualmente vai conseguir vencer a União Soviética. Não tem problema nenhum. Tá tranquilo isso. Vamos lá, galera. Vamos pra cá. E aí? O cara tá chegando. Esse cara aqui tá vindo pra essa província também. Quanto tempo falta? Esquisa atômica. Muito maravilhindo. Seria interessante pegar foguete. Vamos pegar essa última parte da pesquisa aqui. Tranquilo, né? De bônus de pesquisa, perdão. É que dia eu posso declarar? É julho. Tá tranquilo, então. Pra galera chegar. E daí a gente vai começar a tentar avançar nesses lugares, né? Como é que tá aqui em cima? A galera tá posicionada. Não acho que a Espanha tem exército suficiente pra me segurar. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. É possível. É possível. Lembrando que esses soldados aí não são tão fortes quanto os meus, né, galera? Esses soldados aí a gente pegou da França, da Inglaterra, dessas outras nações assim, né? Então não necessariamente esses soldados são tão fortes quanto os meus. É importante lembrar disso. Mais um exército chegando aqui, olha só. Mais um exército chegando ali. Tranquilo. Como é que tá aqui embaixo? Tem um exército posicionado somente. Esse exército aqui tá se posicionando. Perfeito? Como é que tá os Estados Unidos? Embora, né? Eventualmente vai capitular. Ganhando bastante experiência de exército com isso. Isso é maravilhoso. Justificamos contra a Espanha. Agora vamos justificar aqui também contra Portugal. Ah, por que, Waka? Poxa, porque sim, né? Simplesmente porque sim. Não tem porquê não. Legal? Ah, como é que tá aqui? Cara, eu queria só que vocês se posicionassem pra gente declarar essa guerra contra o Brasil. Tá demorando demais, meu Deus. Olha isso. Perfeito. Alguém se posicionou ali e você demora quanto tempo agora pra chegar no outro lado? Dois dias. Esperar esse cara aqui chegar e tá tranquilo. Costa do Japão, tá sofrendo ataques. Não tem problema nenhum. Lembrando que meus navios não estão patrulhando em lugar nenhum, então, é, whatever. Tá tranquilo. Meu Deus, tá muito lerdo o jogo, galera. Muito, muito, muito lerdo o jogo. Extremamente lerdo o jogo. Ah, tá bom. Tem alguns soldados aqui tentando se posicionar ainda, tá vendo? Esses soldados aqui estão chegando ainda ali em cima. Tem mais posicionamento ali pra fazer. Enquanto isso a gente tá justificando guerra, galera. Tá nada não. E aí? Pelo menos mais um regimento ali do outro lado. Mais um regimento chegando ali do outro lado e a gente tá feliz. Quatro dias. Deus do céu. É, a infraestrutura aqui tá maravilhosa. Falando em infraestrutura, lugar aqui eu vou deletar... Deixa eu até fazer isso aqui. Eu não quero atacar aqui, não. Quero simplesmente segurar esse ataque. Quero simplesmente segurar a borda. Se eu segurar a borda, já tô feliz. Vocês, eu não quero seus soldados. Thank you. Com vontade, hein. Lidem com seus soldados aí do jeito que vocês quiserem. Galera, o tio Hitler tá conseguindo avançar aqui. Agora eu reparei. Olha o tanto de exército que a União Soviética tá tendo que colocar nessas bordas aqui, ó. Por causa da borda que ela faz comigo, né. Tudo bem que o tio Hitler colocou um monte de soldado ali também. I don't know. Hein? Enquanto isso a gente tá avançando ali devagarzinho. Talvez eu tenha que dar uma mão aqui no Canadá depois. De fato, aqui no Canadá a gente tá sofrendo muito atrito e tudo mais, né. Whatever. Deixa a galera sofrer um pouco. Aqui já foi tudo tomado. Tranquilo. Como é que tá aqui? Aqui foi, né. Então vamos declarar essa guerra aqui, hein. Ok. O Brasil vai se juntar aos aliados. Normal. Outro cara que a gente poderia declarar a guerra aqui também seria a Colômbia. Não é uma ideia. Pera, a gente já tá justificando em alguém. Ah, no... Em Portugal. É verdade. Portugal que a gente tá justificando. Na Espanha também nós deveríamos declarar a nossa guerra aqui. Mas a Espanha provavelmente eu tenha que capturar ela. Nossa justificativa contra Portugal já foi. Vamos justificar agora contra a Colômbia. Contra a Colômbia. Perfeito. Aqui eu vou ativar esses ataques aqui. Deixa atacando aí. E vamos declarar a guerra. Conquistar. Tranquilo. Caras que provavelmente vão se juntar aos aliados também. Junta aos aliados. Tranquilo. Ah, você não tá na guerra? Ah, você não tá na guerra. Tá bom. Então, vem pra guerra. Comando. Por que você não aceitou? Parece que é meu puppet. Por que ele não tá vendo? What the fuck? Na real, ela tá na guerra. Por que raiva de motivo esses caras não estão atacando? Não faz sentido. What the fuck? Bom, não é uma Great Nation, então tanto faz. Pode declarar aqui no... Em Portugal também. Ok. Thank you. Também se juntou aos aliados. Tranquilo. Deixa eu ver. Por enquanto tá sossegado. E vamos justificar aqui agora na Colômbia e etc. Enquanto isso, a gente tá capitulando os Estados Unidos e tá ótimo. Quanto mais nações a gente envolver aqui, mais nações a gente terá pra pegar no tratado de paz. Então, tem tudo isso aí. Estados Unidos chamou Portugal. Ok. Esperado. Agora, por que isso aqui tá acontecendo? Eu sinceramente não entendo, galera. Porque em teoria esse cara tá na guerra, né? Ó. Em teoria ele tá na guerra, tá vendo? Só que por algum motivo eu consigo chamar ele de novo pra guerra. Isso não faz muito sentido. Ó. Em teoria, a nação francesa tá daqui, ó. Por exemplo, Espanha tá de cá. Tá vendo? Então, em teoria, eu deveria... I don't know. O jogo é muito louco, às vezes. O jogo é muito louco, às vezes, galera. Lembrando que esse cara aqui também, outra coisa que é importante lembrar, é que esse cara aqui, ele é o meu puppet, né? Então, uma vez que eu chamo ele pra guerra, ele é obrigado a entrar. Pedido pra se juntar à guerra. Pera aí. Tem da França. Quer se juntar a qual guerra? Tá bom. Aceita. Thank you. Ah. Aí, agora funcionou. Sentido nenhum, galera. I don't know. I don't know. Deixa eu aceitar os ingleses entrarem aqui também. Os ingleses podem me dar uma mão. Opa. Um lugar aqui que a gente não tá conseguindo avançar. Interessante. Ah, tem uma travessia de rio pesada aqui, né? Isso explica. E não tá todo mundo posicionado ainda. Ok. Devagarzinho, a gente tá indo pra capturar os Estados Unidos aqui. Tranquilo, né, galera? Devagarzinho, a gente tá. Legal. Como é que tá isso aqui? Não estamos avançando, mas tá tranquilo ali. Beleza. Rifle tipo 2, maravilhoso. Isso aqui, a frente do tempo, eu acho que não vale a pena. Esqueci 184 dias só. Vamos pegar isso aqui, que vai nos ajudar bastante. Quanto tempo falta pra justificar aqui? Mais dois dias, ok? Mais dois dias a gente declara a guerra contra a Colômbia. Daí eu vou justificar contra o Peru, Bolívia ou alguém assim, né? Que eu quero envolver o máximo de pessoas da América do Sul ali possível. Cuba também seria legal. Enfim. Máximo de nações aqui que der pra gente justificar. Nós queremos justificar. Até porque nessa guerra aqui, de novo, né? Tô lembrando. Vou até mostrar aqui pra vocês. Essa guerra aqui a gente tem grande participação, tá? Essa grande participação aqui é maravilhosa. Então, vamos declarar aqui contra a Colômbia também. Ele vai entrar os aliados. Esses caras entrando nos aliados é tipo perfeito pra mim, tá, galera? Perfeito. Vamos justificar aqui contra o Peru. Peru, Argentina, Chile. Todas são boas nações de se justificar aqui e capturar. E levar junto, tá? E levar junto. Vamos declarar aqui sim. Eu não precisaria capturar esses caras aqui exatamente, mas, enfim. Não estamos fazendo nada, então vamos lá, né? Aparentemente, os caras estão segurando bem aqui, na real. Esses exércitos aqui são exércitos fracos, tá, galera? São exércitos que eu peguei aí dos meus puppets, né? Então, não necessariamente são bons exércitos. É importante lembrar disso. Mas, tanto faz aqui. Tô torrando o Manpower deles aí. Tô torrando um pouco de equipamento. Tá ótimo. Deixa eu voltar e fazer uma coisa aqui, galera. Aqui, vamos colocar mais fábricas aqui pra fazer ainda mais carrinhos aqui, tá? Porque tá faltando carrinhos. Vamos colocar aqui e voltar pra cá. Perfeito, ok? Vamos colocar mais fábricas fazendo carrinhos lá, porque realmente tá faltando, né? Aqui a gente tá de material. Material a gente tem bastante. A gente tá pedindo um aço de alguém aqui que, aparentemente, a gente não precisava. Deixa eu entregar de volta. Por enquanto, tá tranquilo. Tem fábricas aqui sem ter o que fazer. Bom, agora não mais, né? Agora não mais, porque muita fábrica aí tá tendo que arrumar alguma coisa, né? Tranquilo. Tudo tutu. Esse teatro aqui tá tranquilo. Não preciso forçar ataque aqui, tá de boa. Na verdade, eu poderia testar, né? Juntou o eixo. Pera, what? Quem se juntou ao eixo? Ou no... Ah, o Peru se juntou. Ah, tá bom. Pera, eu tava justificando em quem? Era no Peru, né? Bom, já era minha justificativa, então. Eu acho que era no Peru que eu tava justificando. Caramba, o Peru seria uma bela adição aqui. Mas tudo bem. Vamos justificar aqui contra a Argentina, então. Vamos envolver a Argentina aqui na guerra também, né? Importante. Isso aqui, galera, é uma estratégia pra você conseguir envolver, né? As principais nações ali, tentar ganhar territórios dela sem grandes problemas, né? Essa galera tá avançando? Tá avançando, né? Beleza. Você avança aqui, vai. Deveria estar avançando ali. Cada vez mais a gente tá empurrando soldados ali, tranquilo. Como é que tá a questão aqui do... Da capitulação desses caras? Estados Unidos tá... 25% dos pontos de vitória, tranquilo, né? Só que seria maravilhoso se a gente conseguisse... Se a gente conseguisse... Seria maravilhoso se a gente conseguisse... Capitular esses caras rápido. Aliás, conseguir justificar mais guerras antes de capitular esses caras. É isso que eu quero dizer. Uma invasão acontecendo aqui, a Venezuela. Tentando invadir a Colômbia ali, legal. O Brasil tem bastante exército, eu diria. Peru tá ali oiano. Argentina, nós estamos justificando. Mas três dias a gente consegue justificar. O próximo cara que eu vou justificar vai ser no Chile. Eu realmente acho que vale a pena justificar no Chile. Ele é uma bela adição aqui também pra gente. Tem uma esquadra naval bem grande. Enquanto isso, os Estados Unidos tá... Triste. Ai, meu Deus! Os japoneses são muito fortes! Tá segurado aqui, porque senão vai dar ruim. Deixa eu voltar aqui, galera. Vamos declarar aqui na Argentina. E vamos justificar aqui no Chile agora. Automaticamente os caras se juntam, os aliados. Isso é maravilhoso. Eu posso descer ainda mais de você. Você é da onde? É você. Quero o what? Ah, não. Isso aí sou eu, pô. Posso descer da China. Legal. Ah, vamos descer. Não, aqui eles viram anexados, né? Não, eu não quero anexar a China ainda não, porque eu ainda não peguei o Manpower dela. Eventualmente, quando a gente pegar o Manpower dela, a gente anexa ela assim. Aí, beleza. Aí vale a pena. Enquanto não. Mas tá bom que ela já tá no nível ali pra anexar. Me agrada. Vou devolver esses soldados aqui. Eu não quero. Thank you. Beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui, hein? Esses avanços. Let's go. Como é que tá o Chile? Chile aí? Como é que tá? Ainda não. Dois dias somente, ok? Ah, enquanto isso, os Estados Unidos aqui tá sofrendo infinito, né? A guerra aqui a gente nem precisa mais prestar atenção nela. Agora a gente tá positivo nos carros blindados, isso é bom. Tô perdendo um pouquinho de artilharia ali por dia, mas tudo bem. Nossa produção é alta. Por enquanto tá tranquilo. Como que tá esse exército aqui? É só furar o bloqueio, né? Galera, pelo amor de Deus, não faz assim, não. Não faz assim, cara. Cara, tem um exército aqui, hein? Vocês vão deixar esse um vivo. Assim, não faz nem sentido, pelo amor de Deus. Vocês vêm pra cá. Pra cá e pra cá. Pronto. Aquilo ali logo de uma vez. Cara, esse exército aqui tá segurando três, né? Fala sério. Ele consegue perfurar? Ele consegue perfurar a minha divisão de blindados. Não minha, da França, né? Mas consegue. Ok? Ela não vai avançar ali nunca? É isso? Aí, pronto. Avançou. E daí agora você e você ataquem aqui, hein? Pra diminuir aquilo ali. Perfeito. Ok? Invasão naval, mas tanto faz. Não me interessa invasões navais. Como é que tá aqui? Quantos dias? Oito dias. Ok. Ah, na parte de inteligência, criptografia. Não. A gente ainda tá decriptografando. Ah, de novo não. Pelo amor de Deus. Sai pra lá a palavra. Vamos lá. Dez dias. Let's go. E vamos declarar aqui também. Thank you very much. Então, Argentina, Bolívia... Argentina, Chile. Vamos na Bolívia agora, galera. Bolívia também é um cara forte candidato aqui pra gente anexar. Legal. Perfeito. Legal. Vaca, vai dar pra anexar tudo isso? Cara, não sei. Tá tentando, hein? Vamos ver o que dá pra fazer. O mais importante aqui vai ser anexar os Estados Unidos. O Canadá também é importante, porque essa região aqui é um saco não ter ela. Um porre. Já causou diversos problemas pra gente. Enquanto tá tranquilo. Os Estados Unidos tá quase capitulando, galera. Pra ser muito sincero. Ele só vai capitular... A gente precisa pegar alguns lugares aqui do outro lado. Isso é fato. Só que ele já deve estar bem pertinho. 22%. Tá vendo? 22%. O Canadá tá com quanto? O Canadá provavelmente tá mais longe. O Canadá tá com 26, né? O Canadá tá mais longe que os Estados Unidos agora pra capitular. Lembrando que o México aqui já tá em guerra com a gente, né? É importante lembrar disso aí. Seria legal também pegar o Panamá, né? Se possível. Se a gente conseguisse justificar aqui no Panamá, seria maravilhoso. E aí, meus queridos? O Chile ali tá atacando o Peru por algum motivo. What? Why? Ah. Tá bom. Esse é o motivo, então. Eu embananei esses exércitos aqui muito, né? Elas estão complicadas. Com a vida complicada. Como é que tá isso aqui? Sete dias. Pra Bolívia. Ok. Depois da Bolívia... Equador, talvez. Equador. Equador não há uma ideia tentar pegar ele aqui, não. Tomado? Justificativo ainda não? Falta um dia? Dois dias. Ok. O tempo tá passando. Estados Unidos tá capitulando. E é isso. Completamente sem chance aqui quando a gente resolve querer avançar aqui de fato, né? Tranquilo. Como é que tá isso aqui? O avanço tá indo. O atrito aqui é infinito, né? Não tô nem aí. Tô usando menos power dos meus puppets mesmo. Whatever. De boa. Tá bom. Terminamos aqui contra a Bolívia. Vamos declarar a guerra neles. Declara aí. Perfeito. E vamos no Equador agora. Vamos justificar neles. Justifica aí. O que eu... Depois do Equador, eu acho que é uma boa justificar contra a Panamá. Panamá é um ótimo candidato aqui, a justificativa. Costa Rica, talvez. É um salvador, é muito bom, né? Um salvador tem 800 milhões de exércitos, né? A gente sabe disso. Então, o salvador é uma ótima aquisição aqui, seria. Haiti... Bom, Haiti também a gente deveria, só por motivos extras aqui, né? Só pra chatear os Estados Unidos. Declarar que o Haiti é nosso. Deixa eu ver como é que estão as invasões aqui. Não estão, né? Os caras não conseguem invadir, não adianta. Opa, se eu que era dos Estados Unidos ou era meu? Se eu que era meu, os Estados Unidos invadiu aqui, galera. Mas aqui tudo bem, né? Aqui não tinha base naval. Eu não tava defendendo aqui, ok? Ele não consegue passar pra cá, né? Pra cá ele não consegue passar. Ali, tá tranquilo. Inclusive, se eu atacar ele aqui, eu acho que eventualmente ele cai. Porque ele não consegue se recuperar. Ele não consegue recuperar a divisão aqui, certo? Meu ataque não vai ser o suficiente pra passar essa defesa aí nunca. Mas essa divisão aqui, eventualmente, ela não... Ela não tem suprimento. Isso é verdade. Aquela divisão ali, ela não tem suprimento. Essa divisão aqui. Eventualmente, ela vai morrer aí. Sozinha, né? Sem eu ter feito nada. Tá ok. Aqui em cima, a galera também desistiu de tentar invadir concretamente. Você tá querendo voltar pra onde? Sei lá. Você deveria estar em algum lugar aí, defendendo e perder o posto. Aparentemente, com esse cara aqui, de fato, eu perdi o posto. Porque quem? A posição mexicana dominou isso aqui? WTF? É, na verdade, não. Na verdade, é uma divisão que tá perdida aqui, andando pra lá e pra cá. I don't know. Justificativa do Japão tá pronta. Perfeito. Vamos declarar aqui, então, no Equador, né? Declara aí no Equador. Tranquilo, ok? Maravilhindo. Vamos justificar agora aqui, no Panamá. Let's go. Panamá vai ser necessário. É uma adição de território interessante aqui pra gente, né? Se a gente conseguir conectar isso aqui, maravilhindo. Então, consegui a vida. Como é que tá os Estados Unidos? Hello there. O Canadá está em... Deixa eu ver. O Canadá está em 25%. Os Estados Unidos estão em 20%. Os Estados Unidos vai capitular a qualquer segundo, né? Mas algumas guerras que a gente vence aí, os Estados Unidos capitulam. Não vai aguentar a pressão. Como é que tá a nossa contribuição de guerra? 79%. Deveria tá mais. Deveria tá maior. 79% é pouco. Mas tá bom. Tá decente. Todo o restante é praticamente nulo a contribuição de guerra de cada um. A Itália tem 7%. A Itália tá descendo ali a contribuição. O Reich alemão tá pior ainda. E os Estados Unidos vai capitular com certeza, galera. Com certeza os Estados Unidos vai capitular e não vai aguentar aqui. Deixa eu devolver esse exército aqui pra vocês. Aqui a gente tá invadindo devagarzinho, né? Tranquilo. O lugar aqui é igual eu falei, galera. Isso aqui era só pra causar um caos aqui. Não necessariamente a gente queria... Tem guerra com quem? Com todo mundo, né? Pacto de uma agressão. Tá bom. Por um segundo eu pensei que ele tinha entrado no Comiterno. Aí a coisa complicaria, galera. E aí, Estados Unidos? Já tá na sobrevida aí, hein? Estados Unidos já tá na sobrevida, galera. Agora vai cair. Não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. Pério mexicano tá aqui, né? E aí, como é que tá aqui embaixo? Embaixo só tá o rolo também. Só a zoeira. Peru sofrendo aqui infinito. Por causa das guerras que eu declarei. Ah, muito bom. Muito bom. Deixa eu ver se alguma Great Nation... Alguém se tornou uma Great Nation aqui pela... Pra minha não alegria? Aparentemente não. Ok. Daqui a pouco, do nada, os Estados Unidos vão capturar. Vocês vão ver, galera. Panamá. E aí? Como é que você tá? 8 de 10. Perfeito. A gente já tá quase declarando guerra nele. E aí? 9 de 10. Mais algumas invasões acontecendo aí. Aonde? Cara, vocês não vão invadir. Não tem o que fazer. Não vão conseguir invadir isso aí. Beleza. Panamá justificado com sucesso. Declara no Panamá também. Declara aí. Perfeito. Vamos descendo aqui? Vamos justificar aqui também. Guatemala. Guatemala. Esse cara aqui também é uma boa. Costa Rica, etc. Tá bom? Os Estados Unidos chamam pra guerra. Ah, El Salvador se juntou ao eixo. Ou não. Não era isso que eu queria. Mas tá bom. Vai com a Guatemala aqui agora. Tá tranquilo. Vários soldados correndo pra lá e pra cá. Posso recrutar mais um espião. Isso é maravilhindo. Vamos recrutar aqui. Pode ser você que é linguista. E você venha, talvez, fazer uma espionagem aqui em Moscou. Sei lá. Tanto faz. Simplesmente coloquei um lugar ali pra eles irem, galera. Realmente tanto faz. Como é que tá isso aqui? Cara, os Estados Unidos ele tá em sobrevida aqui. Ele já deveria ter caído. Pra ser muito sincero. Eu tenho alguns montanhistas. Vou aproveitar um montanhista e vou vir direto pra cá. Vou aproveitar outro montanhista e vim direto pra cá. É o suficiente pra capturar esses caras? Com certeza. Estão em total sobrevida ali já. Constante. Beleza. Ok. Maravilhoso, né? Já tá quase no último nível aqui. Eu deveria pegar essa artilharia nível 3. Alguém deveria ir pra capital ali também. Aqui em Vancouver. Ou vai. O mais rápido possível. Vai invadindo aí. Porque senão esse cara não... Cara, capturar... Eu passo aqui em Seattle. E venha pra cá pra Vancouver. Venha pra cá e pra cá. Vancouver, ok. E aí a gente já captula dois coelhinhos com a cajadada só. Certo? Certo, né? Tranquilo. Estados Unidos não vai aguentar a pressão, galera. Não tem o que fazer. Quantos dias aqui? 4 e 10, ok. Vou até ver isso, ok? Bom, é isso. Eu vou encerrar esse episódio, galera. Eu vou encerrar. No próximo episódio a gente vai terminar de capturar os Estados Unidos. Terminar de capturar o Canadá. Terminar essa guerra. E daí pensar no próximo passo, né? Mas a ideia aqui é que eu consiga recrutar o máximo de puppets possível aqui. Tá bom? Mais um pouquinho de tempo vocês comigo. Um abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.